Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Amado Deus. Hoje eu te convido a rezar comigo o poderoso terço da libertação. Através do precioso sangue de Jesus e do Imaculado Coração da Virgem Maria, que eu seja coberto, guardado, protegido, curado e liberto. Dá-me, Senhor, a libertação em todas as áreas da minha vida e liberta todo o meu ser, perdoa os meus pecados, regenera a minha vida, entra no meu coração, para que eu possa ser um instrumento da Tua paz, do Teu amor e da Tua sabedoria. Amado Jesus, meu coração é Teu. Hoje e sempre a minha alma é Tua, meu Senhor. Meu passado, meu presente e meu futuro se rendem à Tua glória e majestade e ao Teu poder curativo e libertador. Querido irmão, querida irmã, encontre descanso enquanto escuta este glorioso terço da libertação. Feche os olhos e permita que a paz de Jesus penetre no seu interior. Respire com bondade e confiança no Senhor, pois tudo posso naquele que me fortalece. Buscamos a presença do Divino Espírito Santo de Deus, para que possamos nos aprofundar em todos os milagres da libertação. A libertação passa necessariamente pelo perdão e pela renúncia ao pecado de tudo que foi vivido desde o ventre materno até o dia de hoje. Abra o Teu coração para a cura. Abra o Teu coração para o perdão. Abra o Teu coração para a libertação. Recebe Jesus nas Tuas mãos poderosas todos os pedidos de libertação que clamamos intensamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela glória do Teu nome. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Jesus, eu me ajoelho diante de Ti e rendo graças da maior prova do Teu amor por mim. A Tua cruz redentora e o Teu sacrifício na cruz. Eu reconheço os meus pecados que pesam sobre o Teu corpo, fazendo com que o Teu sangue jorre para o meu perdão. Ajuda-me, meu Deus, a compreender as minhas faltas e que com a compreensão haja o arrependimento profundo de tudo que não agrada a Tua presença de amor. Amado Jesus, que eu não volte mais a pecar e que eu seja liberto, purificado e possa ser digno que entreis em minha morada. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus, que instruístes o coração dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da Tua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos agora a presença do nosso amado Anjo da Guarda. Para que esteja conosco durante este Terço de Libertação. E possa levar todos os nossos pedidos de redenção até a Sala do Trono do Pai. Pedimos também a presença do nosso amado São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, e instantaneamente o pedimos. Amém. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. A cruz sagrada esteja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amado Deus, nós oferecemos este terço que vamos rezar, principalmente em desagravo aos pecados cometidos contra o Divino Espírito Santo de Deus. Contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pedimos também pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelo aumento e santificação do clero, pela santificação de todos aqueles que verdadeiramente buscam a Deus. Pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, pelos que vão morrer nas próximas horas, pelos que lutam pela vida e pelos que acabaram de nascer. Colocamos agora também nossas intenções particulares. Amado Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados e peço ainda em teu santo nome que Deus Pai Todo-Poderoso envia o Espírito Santo derramando no meu coração o dom de proclamar a tua palavra com muita fé e confiança através do Terço da Libertação. Eu clamo, Jesus, que o teu poder se manifeste na minha vida e que tu realizes milagres e prodígios através desta poderosa oração de fé que nada mais é do que a proclamação da tua palavra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e apareceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Amado Jesus, eu peço que com o teu poderoso sangue, lave a genética da minha vida, da minha família e vinda dos meus antepassados. Eu peço que lave, liberte, purifique toda a contaminação espiritual, todas as doenças, maldições, problemas de rejeição e sofrimentos, vícios, brigas, abandonos, violência, desrespeito e falta de amor. Liberta a minha família, a minha história, liberta a falta de fé, liberta do ateísmo, que a tua santa vontade esteja alinhada na minha vida. no meu trabalho, nos meus bens, nos meus estudos, na minha vida social e nos lugares que eu frequento. Amado Jesus, que teu precioso sangue me liberte de toda tentação e de todo mal. eu renuncio a todo o pecado cometido para que a partir de hoje eu possa ter uma nova vida e seja digno de toda libertação e redenção pelo sangue de Jesus. em nome de Jesus eu perdoe. Pelo coração de Jesus eu renuncio. Pela misericórdia de Jesus eu sou liberto. pelo sacrifício de Jesus me cura, Senhor. Amado Deus, eu clamo por libertação. Se Jesus me libertar eu serei verdadeiramente livre. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisam da tua misericórdia Segundo Mistério Em nome de Jesus e pelo teu poderoso sangue redentor Eu peço libertação de tudo que me sufoca De todo mal, de toda humilhação Da inveja, das palavras proferidas Das maldições e das rejeições Eu imploro libertação das brigas Insultos, abandono Violência física e emocional E de todo tipo De ressentimento Mágoa, raiva e rancor Eu clamo pela libertação do alcoolismo Da infidelidade Do adultério Da promiscuidade E da mentira Eu clamo por libertação Das promessas não cumpridas Dos sonhos não realizados Das calúnias Da difamação Da esperança sem consolo E dos dias que nunca melhoram Amado Deus Eu peço que com teu poderoso sangue Lave e liberte a minha vida de todo mal De todo ódio Vingança Prostituição Pornografia Imoralidade Devassidão Roubo Vice em drogas E álcool Cura toda falta de respeito Doenças sexuais Doenças emocionais Agressividade Mortes e abortos Liberta Senhor Liberta Senhor Toda luxúria Sexualidade Sem controle Sem temperança Pornografia Bestialismo Promiscuidade E prostituição Amado Deus Liberta teus filhos Filhos das cadeias Dos presídios Que estas pessoas Possam ter uma verdadeira conversão Pelo teu nome Amado Deus Liberta teus filhos Dos hospitais e clínicas Que estas pessoas Possam ser curadas E sanadas Amado Deus Liberta teus filhos Dos orfanatos Que estas crianças Possam ter uma família Amado Jesus Que através do teu poderoso sangue Lave e liberte Todo mal Toda enfermidade Espírito de separação Divórcio Problemas financeiros Espíritos malignos Desobediência Bloqueios afetivos E familiares Liberta Senhor Toda falta de amor De consideração Caridade Liberta Senhor Todo ateísmo E a falta de amor A Deus Eu renuncio Senhor A todo pecado Cometido na minha vida Para que a partir de hoje Eu possa ter uma nova vida E ser digno De toda libertação Toda redenção Toda redenção e glória Pelo sangue de Jesus Em nome de Jesus Eu perdoo Pelo coração de Jesus Eu renuncio Pela misericórdia de Jesus Eu sou liberto Pelo sacrifício de Jesus Na cruz Eu sou curado Amado Pai Eu clamo por libertação Se Jesus Se Jesus me libertar Eu serei verdadeiramente livre Pai nosso Pai nosso que estás no céu Amém E não nos deixeis cair em tentação Jesus Salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem da tua santa misericórdia. Terceiro Mistério Amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que pelos méritos e virtudes das tuas santas chagas, todos os efeitos, causas, consequências e atributos, Eu peço perdão pelos danos que os meus antepassados causaram à família, ao casamento, à sociedade e a toda criação e criatura. Em nome de Jesus, eu peço que o vosso amor repare as injustiças que foi cometida contra todas as pessoas, instituições, povos ou nações e seus descendentes. Eu peço também a cura e libertação de todas as mulheres que não podem ter filhos. Liberta, Senhor, e cura toda a infertilidade, que estas mulheres possam ser curadas no corpo e na alma. Eu peço que pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, que seja curada a minha vida desde o momento da minha concepção e pelos nove meses que passei no ventre materno. Cura, Senhor, e liberta todos os traumas que puderam ocorrer no ventre da minha mãe durante todo o meu desenvolvimento. Vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo sobre a nossa alma, sobre a nossa história, sobre o nosso corpo desde a nossa concepção, gestação e nascimento. Liberta as feridas do ventre materno. Jesus Cristo, neste momento, toque com as suas mãos benditas e poderosas todos os traumas da gestação. Cura, amado Deus, o trauma da rejeição por talvez não ter sido um filho planejado. Cura o trauma de não ser acolhido e amado desde o ventre materno. Cura as palavras, atos e gestos desde o período da vida intrauterina. Cura os traumas da concepção. Liberta os traumas da gestação. Amado Jesus, eu renuncio toda a dor que me sufoca para que a partir de hoje eu possa ter uma vida renovada e glorificada e ser digno de toda libertação e redenção pelo teu sangue, amado Jesus. Em nome de Jesus, eu perdoo. Pelo coração de Jesus, eu perdoo. Pela misericórdia de Jesus, eu perdoo. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, eu perdoo. Amado Pai, eu clamo por libertação. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da tua misericórdia. Quarto Mistério Querido Jesus, tenha compaixão por aqueles que sofrem no seu corpo, por aqueles que sofrem na alma, por aqueles que sofrem no coração. Nós clamamos pelo poder das tuas santas feridas, pela tua santa cruz e pelo teu precioso sangue. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Cura o meu corpo, cura minha alma, cura minha vida. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me de todas as doenças incuráveis. Liberta-me de todos os tratamentos dolorosos. Ó Cristo, médico do corpo e da alma, cuida do irmão doente e sofredor. Derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e a água abundante da esperança. Com a graça curativa do teu Santo Espírito, ilumina a difícil experiência da doença e da dor. Que todos os enfermos possam receber a tua glória e misericórdia. Amado Jesus, eu peço libertação pela dor da perda dos entes queridos. Eu peço libertação pelas almas do purgatório. Eu peço libertação da dor que afeta o corpo. Eu peço libertação da dor que toca a alma. Eu peço libertação de todo ataque do inimigo. Amado Pai, eu clamo por libertação. Eu renuncio a todo pecado cometido, para que a partir de hoje eu seja digno de ter uma nova vida. Eu peço libertação e redenção pelo sangue de Jesus. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tem misericórdia de mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo de inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da tua misericórdia Quinto Mistério Senhor meu Deus meu Pai eu te agradeço de todo o meu coração por todas as bênçãos da minha vida eu agradeço pela alegria de viver pela minha família pelos meus amigos pelo pão de cada dia na minha mesa pelo ar que respiro pelos dons do Espírito Santo pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia eu agradeço infinitamente a intercessão da Virgem Maria do amado anjo da guarda de São Miguel Arcanjo e de todo coro celeste Amado Jesus eu reconheço a minha fraqueza e peço agora a força do teu Espírito para que não volte mais a pecar liberta-me espiritualmente liberta-me fisicamente de todos os laços que me prendem para que eu caminhe em santidade e possa contemplar um dia a tua face de amor Obrigado Senhor pelo teu perdão Obrigado Senhor pelo teu infinito amor Obrigado meu amado Deus pelo teu divino Espírito Santo Agora meu querido irmão minha querida irmã vejo o seu anjo da guarda levando as tuas intenções até a sala do trono do Pai para que todos os teus pedidos possam ser recebidos Se Jesus me libertar eu serei verdadeiramente livre Jesus tem piedade de mim Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais necessitarem da tua misericórdia Glorioso Jesus eu quero te louvar e agradecer porque tu, pela infinita misericórdia e piedade suscitou nesta poderosa oração que produz frutos maravilhosos de cura, salvação e libertação na minha vida na minha família e nas pessoas pelas quais oro Obrigado meu Jesus pelo teu infinito amor por mim Querido Pai do céu eu te amo com toda confiança e chego neste momento clamando que o teu divino Espírito Santo vem até o meu coração Diante da cruz de Jesus Cristo eu renovo a minha entrega total e incondicional Eu peço perdão por todos os meus pecados Eu me esvazio de todas as aflições preocupações dúvidas, angústias e tudo aquilo que tem tirado a minha alegria de viver Eu te entrego meu coração em nome de Jesus Coloco também sobre as chagas de Jesus crucificado todas as minhas enfermidades do corpo, da alma e do espírito Todas as preocupações com a família com o trabalho com os problemas de ordem financeira sentimental e todas as minhas angústias incertezas e aflições Senhor eu clamo o poder redentor do sangue de Jesus que venha sobre mim agora e me limpe purifique o meu coração de toda a má consciência de toda a tristeza de toda a melancolia de toda a depressão de toda a doença emocional e toda a doença de ordem espiritual Jesus tem piedade de mim Jesus tem piedade de nós Eu entrego agora as minhas vontades as minhas fraquezas as minhas misérias e principalmente os meus pecados Recebe os meus pecados Senhor Recebe os meus pecados e me cura me limpa me regenera me lava com o teu sangue redentor Que tudo que exista e que eu tenha na minha vida como o meu corpo a minha alma e o meu espírito a minha fé a minha vida o meu casamento a minha família o meu trabalho a minha vocação e os meus filhos sejam teu Senhor Enche-me com o teu Espírito Santo Enche-me Senhor com o teu amor com o teu poder com a tua glória com a tua vida Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Vem e torna viva a palavra de Deus na minha vida Que esta oração proclamada através da oração do Terço da Libertação opere em cada coração a graça de cura salvação e libertação Em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor Que é digno de toda glória amor e poder por todos os séculos dos séculos Que assim seja Amém Recebe Jesus nas tuas mãos poderosas todos os pedidos de libertação que clamamos intensamente Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo pela glória do teu nome Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos Estamos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amado Jesus Eu me ajoelho diante de ti e rendo graças da maior prova do teu amor por mim A tua cruz redentora e o teu sacrifício na cruz Eu reconheço os meus pecados que pesam sobre o teu corpo fazendo com que o teu sangue jorre para o meu perdão Ajuda-me, meu Deus a compreender as minhas faltas e que com a compreensão haja o arrependimento profundo de tudo que não agrada a tua presença de amor Amado Jesus que eu não volte mais a pecar e que eu seja liberto purificado e possa ser digno que entreis em minha morada Senhor Senhor eu não sou digno que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Por Cristo nosso Senhor Amém Deus que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da tua consolação Por Cristo nosso Senhor Amém Pedimos agora a presença do nosso amado anjo da guarda para que esteja conosco durante este terço de libertação e possa levar todos os nossos pedidos de redenção até a sala do trono do Pai Santo anjo do Senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege e me guarde me governe me ilumine Amém Pedimos também a presença do nosso amado São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo defendem-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo teu próprio veneno Amado Deus nós oferecemos este terço que vamos rezar principalmente em desagravo os pecados cometidos contra o Divino Espírito Santo de Deus contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria pedimos também pela paz do mundo pela conversão dos pecadores pelas almas do purgatório pelo aumento e santificação do clero pela santificação de todos aqueles que verdadeiramente buscam a Deus pela santificação das famílias pelas missões pelos doentes pelos que vão morrer nas próximas horas pelos que lutam pela vida e pelos que acabaram de nascer colocamos agora também nossas intenções particulares tudo aquilo que guardamos no silêncio da nossa alma Amado Jesus eu peço perdão por todos os meus pecados e peço ainda em teu santo nome que Deus Pai Todo-Poderoso envia o Espírito Santo derramando no meu coração o dom de proclamar a tua palavra com muita fé e confiança através do terço da libertação eu clamo Jesus que o teu poder se manifeste na minha vida e que tu realizes milagres e prodígios através desta poderosa oração de fé que nada mais é do que a proclamação da tua palavra creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscituou o terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde é de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre Amém Primeiro Mistério Amado Jesus eu peço que com o teu poderoso sangue lave a genética da minha vida da minha família e vinda dos meus antepassados Eu peço que lave liberte purifique toda a contaminação espiritual todas as doenças maldições problemas de rejeição e sofrimentos vícios brigas abandonos violência desrespeito e falta de amor Liberta a minha família a minha história liberta a falta de fé liberta do ateísmo que a tua santa vontade esteja alinhada na minha vida no meu trabalho nos meus bens nos meus estudos na minha vida social e nos lugares que eu frequento Amado Jesus que teu precioso sangue me liberte de toda tentação e de todo mal eu renuncio a todo pecado cometido para que a partir de hoje eu possa ter uma nova vida e seja digno de toda libertação e redenção pelo sangue de Jesus em nome de Jesus eu perdoo pelo coração de Jesus eu renuncio pela misericórdia de Jesus eu sou liberto pelo sacrifício de Jesus me cura Senhor Amado Deus eu clamo por libertação se Jesus me libertar eu serei verdadeiramente livre Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisam da Tua misericórdia Segundo Mistério Em nome de Jesus E pelo Teu poderoso sangue redentor Eu peço libertação De tudo que me sufoca De todo mal De toda humilhação Da inveja Das palavras proferidas Das maldições E das rejeições Eu imploro libertação Das brigas, insultos Abandono Violência física e emocional E de todo tipo De ressentimento Mágoa Raiva e rancor Eu clamo pela libertação Do alcoolismo Da infidelidade Do adultério Da promiscuidade E da mentira Eu clamo por libertação Das promessas não cumpridas Dos sonhos não realizados Das calúnias Da difamação Da esperança sem consolo E dos dias que nunca melhoram Amado Deus Eu peço que com o Teu poderoso sangue Lave e liberte a minha vida De todo mal De todo ódio Vingança Prostituição Pornografia Imoralidade Devassidão Roubo Vice em drogas E álcool Cura toda falta de respeito Doenças sexuais Doenças emocionais Agressividade Mortes e abortos Liberta Senhor Toda luxúria Sexualidade Sem controle Sem temperança Pornografia Bestialismo Promiscuidade E prostituição Amado Deus Liberta Teus filhos Das cadeias Dos presídios Que estas pessoas Possam ter uma verdadeira Conversão Pelo Teu nome Amado Deus Liberta Teus filhos Dos hospitais E clínicas Que estas pessoas Possam ser curadas E sanadas Amado Deus Liberta Teus filhos Dos orfanatos Que estas crianças Possam ter uma família Amado Jesus Amado Jesus Que através do Teu poderoso sangue Lave e liberte Todo o mal Toda a enfermidade Espírito de separação Divórcio Problemas financeiros Espíritos malignos Desobediência Bloqueios afetivos E familiares Liberta Senhor Toda a falta de amor De consideração Caridade Liberta Senhor Todo ateísmo E a falta de amor A Deus Eu renuncio Senhor A todo o pecado Cometido na minha vida Para que a partir de hoje Eu possa ter uma nova vida E ser digno De toda libertação Toda a redenção E glória Pelo sangue de Jesus Em nome de Jesus Eu perdoo Pelo coração de Jesus Eu renuncio Pela misericórdia De Jesus Eu sou liberto Pelo sacrifício De Jesus na cruz Eu sou curado Amado Pai Eu clamo por libertação Se Jesus me libertar Eu serei verdadeiramente livre Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Da tua santa misericórdia Terceiro Mistério Amado Deus, em nome de Jesus Eu peço que pelos méritos e virtudes Das tuas santas chagas Todos os efeitos, causas, consequências e atributos Das faltas e falhas dos meus antepassados Eu peço perdão pelos danos que os meus antepassados causaram à família Ao casamento, à sociedade e a toda criação e criatura Em nome de Jesus, eu peço que o vosso amor repare as injustiças Que foi cometida contra todas as pessoas Instituições, povos ou nações e seus descendentes Eu peço também a cura e libertação de todas as mulheres que não podem ter filhos Liberta Senhor e cura toda a infertilidade Que estas mulheres possam ser curadas no corpo e na alma Eu peço que pela intercessão da Imaculada Virgem Maria Que seja curada a minha vida desde o momento da minha concepção E pelos nove meses que passei no ventre materno Cura Senhor e liberta todos os traumas que puderam ocorrer No ventre da minha mãe durante todo o meu desenvolvimento Vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo Sobre a nossa alma, sobre a nossa história Sobre o nosso corpo desde a nossa concepção Gestação e nascimento Liberta as feridas do ventre materno Jesus Cristo, neste momento Toque com as suas mãos benditas e poderosas Todos os traumas da gestação Cura amado Deus o trauma da rejeição Por talvez não ter sido um filho planejado Cura o trauma de não ser acolhido e amado desde o ventre materno Cura as palavras, atos e gestos Desde o período da vida intrauterina Cura os traumas da concepção Liberta os traumas da gestação Amado Jesus, eu renuncio toda a dor que me sufoca Para que a partir de hoje Eu possa ter uma vida renovada e glorificada E ser digno de toda a libertação E ser digno de toda a libertação e redenção Pelo teu sangue amado Amado Jesus Em nome de Jesus eu perdoo Pelo coração de Jesus eu perdoo Pela misericórdia de Jesus eu perdoo Pelo sacrifício de Jesus na cruz eu perdoo Amado Pai, eu clamo por libertação Se Jesus me libertar eu serei verdadeiramente livre Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Levrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem da tua misericórdia Quarto Mistério Querido Jesus Tenha compaixão por aqueles que sofrem no seu corpo Por aqueles que sofrem na alma Por aqueles que sofrem no coração Nós clamamos pelo poder das tuas santas feridas Pela tua santa cruz E pelo teu precioso sangue Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Cura o meu corpo Cura a minha alma Cura a minha vida Liberta-me, Senhor Liberta-me, Senhor Liberta de todas as doenças incuráveis Liberta de todos os tratamentos dolorosos Ó Cristo Ó Cristo, médico do corpo e da alma Cuida do irmão doente e sofredor Derrama sobre as suas feridas O óleo da consolação E a água abundante da esperança Com a graça curativa do teu Santo Espírito Ilumina a difícil experiência da doença e da dor Amado Jesus, eu peço libertação pela dor da perda dos entes queridos Eu peço libertação pelas almas do purgatório Eu peço libertação da dor que afeta o corpo Eu peço a libertação da dor que toca a alma Eu peço libertação de todo ataque do inimigo Amado Pai, eu clamo por libertação Eu renuncio a todo pecado cometido Para que a partir de hoje eu seja digno de ter uma nova vida Eu peço libertação e redenção pelo sangue de Jesus Em nome de Jesus eu perdoo Pelo coração de Jesus eu renuncio Pela misericórdia de Jesus Pela misericórdia de Jesus, liberta-me Pelo sacrifício de Jesus na cruz, cura-me Senhor Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre Jesus tem misericórdia de mim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Jesus salva-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me 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 Amém. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo de inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da Tua misericórdia. Quinto Mistério Senhor meu Deus, meu Pai, eu Te agradeço de todo o meu coração, por todas as bênçãos da minha vida. Eu agradeço pela alegria de viver, pela minha família, pelos meus amigos, pelo pão de cada dia na minha mesa, pelo ar que respiro, pelos dons do Espírito Santo, pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia. Eu agradeço infinitamente a intercessão da Virgem Maria, do amado Anjo da Guarda, de São Miguel Arcanjo e de todo o coro celeste. Amado Jesus, eu reconheço a minha fraqueza e peço agora a força do Teu Espírito para que não volte mais a pecar. Liberta-me espiritualmente, liberta-me fisicamente de todos os laços que me prendem para que eu caminhe em santidade e possa contemplar um dia a Tua face de amor. Obrigado Senhor, meu Deus, pelo Teu divino Espírito Santo. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, vejo o Seu Anjo da Guarda levando as Tuas intenções até a sala do trono do Pai, para que todos os Teus pedidos possam ser recebidos. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais necessitarem da tua misericórdia Glorioso Jesus eu quero te louvar e agradecer porque tu pela infinita misericórdia e piedade suscitou nesta poderosa oração que produz frutos maravilhosos de cura salvação e libertação na minha vida na minha família e nas pessoas pelas quais oro Obrigado meu Jesus pelo teu infinito amor por mim Querido Pai do céu eu te amo com toda confiança e chego neste momento clamando que o teu divino Espírito Santo vem até o meu coração Diante da cruz de Jesus Cristo eu renovo eu renovo a minha entrega total e incondicional eu peço perdão por todos os meus pecados eu me esvazio de todas as aflições preocupações dúvidas angústias e tudo aquilo que tem tirado a minha alegria de viver eu te entrego meu coração em nome de Jesus coloco também sobre as chagas de Jesus crucificado todas as minhas enfermidades do corpo da alma e do espírito todas as preocupações com a família com o trabalho com os problemas de ordem financeira sentimental e todas as minhas angústias incertezas e aflições Senhor eu clamo o poder redentor do sangue de Jesus que venha sobre mim agora e me limpe purifique o meu coração de toda má consciência de toda tristeza de toda melancolia de toda depressão de toda doença emocional e toda doença de ordem espiritual Jesus tem piedade de mim Jesus tem piedade de nós eu entrego agora as minhas vontades as minhas fraquezas as minhas misérias e principalmente e principalmente os meus pecados recebe os meus pecados Senhor recebe os meus pecados e me cura me limpa me regenera me lava com o teu sangue redentor que tudo que exista e que eu tenha na minha vida como meu corpo a minha alma o meu espírito a minha fé a minha vida o meu casamento a minha família o meu trabalho a minha vocação e os meus filhos sejam teu Senhor enche-me com o teu espírito santo enche-me Senhor com o teu amor com o teu poder com a tua glória com a tua vida vem espírito santo vem espírito santo de Deus em nome de Jesus vem e torna viva a palavra de Deus na minha vida que esta oração proclamada através da oração do terço da libertação opere em cada coração a graça de cura salvação e libertação em nome de Jesus Cristo nosso Senhor que é digno de toda glória amor e poder por todos os séculos dos séculos que assim seja Amém Recebe Jesus nas tuas mãos poderosas todos os pedidos de libertação que clamamos intensamente em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo pela glória do teu nome Amém Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos estamos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amado Jesus eu me ajoelho diante de ti e rendo e rendo graças da maior prova do teu amor por mim a tua cruz redentora e o teu sacrifício na cruz eu reconheço os meus pecados que pesam sobre o teu corpo fazendo com que o teu sangue jorre jorre para o meu perdão ajuda-me meu Deus a compreender as minhas faltas e que com a compreensão haja o arrependimento profundo de tudo que não agrada a tua presença de amor Amado Jesus que eu não volte mais a pecar e que eu seja liberto purificado e possa ser digno que entreis em minha morada Senhor eu não sou digno que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo Vim de Espírito Santo vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra por Cristo nosso Senhor Amém Deus que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor Amém pedimos pedimos agora a presença do nosso amado anjo da guarda para que esteja conosco durante este terço de libertação e possa levar todos os nossos pedidos de redenção até a sala do trono do Pai Santo anjo do Senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege e me guarde me governe me ilumine Amém pedimos também a presença do nosso amado São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo teu próprio veneno amado Deus nós oferecemos este terço que vamos rezar principalmente em desagravo os pecados cometidos contra o divino Espírito Santo de Deus contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria pedimos também pela paz do mundo pela conversão dos pecadores pelas almas do purgatório pelo aumento e santificação do clero pela santificação de todos aqueles que verdadeiramente buscam a Deus pela santificação das famílias pelas missões pelos doentes pelos que vão morrer nas próximas horas pelos que lutam pela vida e pelos que acabaram de nascer colocamos agora também nossas intenções particulares tudo aquilo que guardamos no silêncio da nossa alma Amado Jesus eu peço perdão por todos os meus pecados e peço ainda em teu santo nome que Deus Pai Todo-Poderoso envia o Espírito Santo derramando no meu coração o dom de proclamar a tua palavra com muita fé e confiança através do terço da libertação Eu clamo Jesus que o teu poder se manifeste na minha vida e que tu realizes milagres e prodígios através desta poderosa oração de fé que nada mais é do que a proclamação da tua palavra Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde é de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre Amém Primeiro Mistério Amado Jesus eu peço que com o teu poderoso sangue lave a genética da minha vida da minha família e vinda dos meus antepassados Eu peço que lave liberte purifique toda a contaminação espiritual todas as doenças maldições problemas de rejeição e sofrimentos vícios brigas abandonos violência desrespeito e falta de amor Liberta a minha família a minha história liberta a falta de fé liberta do ateísmo que a tua santa vontade esteja alinhada na minha vida no meu trabalho nos meus bens nos meus estudos na minha vida social e nos lugares que eu frequento Amado Jesus que teu precioso sangue me liberte de toda tentação e de todo mal Eu renuncio a todo pecado cometido para que a partir de hoje eu possa ter uma nova vida e seja digno de toda libertação e redenção pelo sangue de Jesus Em nome de Jesus eu perdoo pelo coração de Jesus eu renuncio pela misericórdia de Jesus eu sou liberto pelo sacrifício de Jesus me cura Senhor Amado Deus eu clamo por libertação Se Jesus me libertar eu serei verdadeiramente livre Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Segundo mistério Em nome de Jesus e pelo teu poderoso sangue redentor Eu peço libertação de tudo que me sufoca Eu imploro libertação das brigas, insultos, abandono, violência física e emocional E de todo tipo de ressentimento, mágoa, raiva e rancor Eu clamo pela libertação do alcoolismo, da infidelidade, do adultério, da promiscuidade e da mentira Eu clamo por libertação das promessas não cumpridas Dos sonhos não realizados Dos sonhos não realizados Das calúnias Da difamação Da esperança sem consolo E dos dias que nunca melhoram Amado Deus, eu peço que com teu poderoso sangue, lave e liberte a minha vida de todo mal De todo ódio, vingança, prostituição, pornografia, imoralidade, devassidão, roubo, vice em drogas e álcool Cura toda falta de respeito, doenças sexuais, doenças emocionais, agressividade, mortes e abortos Liberta, Senhor, toda luxúria Sexualidade sem controle e sem temperança Pornografia, bestialismo Promiscuidade e prostituição Amado Deus, liberta teus filhos das cadeias, dos presídios Que estas pessoas possam ter uma verdadeira conversão pelo teu nome Amado Deus, liberta teus filhos dos hospitais e clínicas Que estas pessoas possam ser curadas e sanadas Amado Deus, liberta teus filhos dos orfanatos Que estas crianças possam ter uma família Amado Jesus, que através do teu poderoso sangue Lave e liberte todo mal, toda enfermidade Espírito de separação, divórcio, problemas financeiros Espíritos malignos, desobediência Bloqueios afetivos e familiares Liberta, Senhor, toda falta de amor De consideração, caridade Liberta, Senhor, todo ateísmo E a falta de amor a Deus Eu renuncio, Senhor, a todo pecado cometido na minha vida Para que a partir de hoje Eu possa ter uma nova vida e ser digno de toda libertação Toda redenção e glória pelo sangue de Jesus Em nome de Jesus eu perdoo Pelo coração de Jesus eu renuncio Pela misericórdia de Jesus eu sou liberto Pelo sacrifício de Jesus na cruz eu sou curado Amado Pai, eu clamo por libertação Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me 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 Amém. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Principalmente as que mais precisarem da Tua Santa Misericórdia. Terceiro Mistério Amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que pelos méritos e virtudes das Tuas Santas Chagas, todos os efeitos, causas, consequências e atributos, das faltas e falhas dos meus antepassados, que não foram reparadas e que ainda pesam sobre mim, sejam lavados pelo Teu sangue redentor. Eu peço perdão pelos danos que os meus antepassados causaram à família, ao casamento, à sociedade e a toda criação e criatura. Em nome de Jesus, eu peço que o Vosso amor repare as injustiças que foi cometida contra todas as pessoas, instituições, povos ou nações e seus descendentes. Eu peço também a cura e libertação de todas as mulheres que não podem ter filhos. Liberta, Senhor, e cura toda a infertilidade. Que estas mulheres possam ser curadas no corpo e na alma. Eu peço que pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, que seja curada a minha vida desde o momento da minha concepção e pelos nove meses que passei no ventre materno. Cura, Senhor, e liberta todos os traumas que puderam ocorrer no ventre da minha mãe durante todo o meu desenvolvimento. Vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo sobre a nossa alma, sobre a nossa história, sobre o nosso corpo, desde a nossa concepção, gestação e nascimento. Liberta as feridas do ventre materno. Jesus Cristo, neste momento, toque com as Suas mãos benditas e poderosas todos os traumas da gestação. Cura, amado Deus, o trauma da rejeição por talvez não ter sido um filho planejado. Cura o trauma de não ser acolhido e amado desde o ventre materno. Cura as palavras, atos e gestos desde o período da vida intrauterina. Cura os traumas da concepção. Liberta os traumas da gestação. Purifica os traumas do nascimento. Amado Jesus, eu renuncio toda a dor que me sufoca para que a partir de hoje eu possa ter uma vida renovada e glorificada e ser digno de toda libertação e redenção pelo Teu sangue, amado Jesus. Amado Pai, eu clamo por libertação. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da tua misericórdia. Quarto Mistério Querido Jesus, tenha compaixão por aqueles que sofrem no seu corpo, por aqueles que sofrem na alma, por aqueles que sofrem no coração. Nós clamamos pelo poder das tuas santas feridas, pela tua Santa Cruz e pelo teu precioso sangue. Cura-me, Senhor, cura o meu corpo, cura a minha alma, cura a minha vida. Liberta-me, Senhor. Liberta de todas as doenças incuráveis, liberta de todos os tratamentos dolorosos. Ó Cristo, médico do corpo e da alma, cuida do irmão doente e sofredor. Derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e a água abundante da esperança. Com a graça curativa do teu Santo Espírito, ilumina a difícil experiência da doença e da dor. Amado Jesus, eu peço libertação pela dor da perda dos entes queridos. Eu peço libertação pelas almas do purgatório. Eu peço libertação da dor que afeta o corpo. Eu peço a libertação da dor que toca a alma. Eu peço libertação de todo ataque do inimigo. Amado Pai, eu clamo por libertação. Eu renuncio a todo pecado cometido, para que a partir de hoje, eu seja digno de ter uma nova vida. Eu peço libertação e redenção pelo sangue de Jesus. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, dê misericórdia de mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da Tua misericórdia Quinto Mistério Senhor meu Deus, meu Pai Eu Te agradeço de todo o meu coração Por todas as bênçãos da minha vida Eu agradeço pela alegria de viver Pela minha família Pelos meus amigos Pelo pão de cada dia na minha mesa Pelo ar que respiro Pelos dons do Espírito Santo Pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia Eu agradeço infinitamente a intercessão da Virgem Maria Do amado Anjo da Guarda De São Miguel Arcanjo E de todo o coro celeste Amado Jesus Eu reconheço a minha fraqueza E peço agora a força do Teu Espírito Para que não volte mais a pecar Liberta-me espiritualmente Liberta-me fisicamente De todos os laços que me prendem Para que eu caminhe em santidade E possa contemplar um dia A Tua face de amor Obrigado Senhor Obrigado Senhor pelo Teu perdão Obrigado Senhor pelo Teu infinito amor Obrigado meu amado Deus Pelo Teu divino Espírito Santo Agora meu querido irmão Minha querida irmã Vejo o Seu Anjo da Guarda Levando as Tuas intenções Até a sala do trono do Pai Para que todos os Teus pedidos Possam ser recebidos Se Jesus me libertar Eu serei verdadeiramente livre Jesus tem piedade de mim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais necessitarem da Tua misericórdia. Glorioso Jesus, eu quero Te louvar e agradecer, porque Tu, pela infinita misericórdia e piedade, suscitou nesta poderosa oração que produz frutos maravilhosos de cura, salvação e libertação na minha vida, na minha família e nas pessoas pelas quais oro. Obrigado, meu Jesus, pelo Teu infinito amor por mim. Querido Pai do Céu, eu Te amo com toda confiança e chego neste momento clamando que o Teu Divino Espírito Santo vem até o meu coração. Diante da cruz de Jesus Cristo, eu renovo a minha entrega total e incondicional Eu peço perdão por todos os meus pecados Eu me esvazio de todas as aflições, preocupações, dúvidas, angústias e tudo aquilo que tem tirado a minha alegria de viver Eu te entrego meu coração em nome de Jesus Coloco também sobre as chagas de Jesus crucificado todas as minhas enfermidades do corpo, da alma e do espírito Todas as preocupações com a família, com o trabalho, com os problemas de ordem financeira sentimental e todas as minhas angústias, incertezas e aflições Senhor, eu clamo o poder redentor do sangue de Jesus Que venha sobre mim agora e me limpe, purifique o meu coração de toda má consciência, de toda tristeza, de toda melancolia de toda depressão, de toda doença emocional e toda doença de ordem espiritual Jesus tem piedade de mim Jesus tem piedade de nós Eu entrego agora as minhas vontades, as minhas fraquezas, as minhas misérias e principalmente os meus pecados Recebe os meus pecados, Senhor Recebe os meus pecados e me cura, me limpa, me regenera me lava com o teu sangue redentor Que tudo que exista e que eu tenha na minha vida como o meu corpo, a minha alma e o meu espírito a minha fé, a minha vida, o meu casamento, a minha família o meu trabalho, a minha vocação e os meus filhos sejam teu, Senhor Enche-me com o teu Espírito Santo Enche-me, Senhor, com o teu amor, com o teu poder, com a tua glória, com a tua vida Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus, vem e torna viva a palavra de Deus na minha vida Que esta oração, proclamada através da oração do Terço da Libertação Opere em cada coração A graça de cura, salvação e libertação Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Que é digno de toda a glória, amor e poder Por todos os séculos dos séculos Que assim seja Amém Recebe Jesus, nas tuas mãos poderosas Todos os pedidos de libertação Que clamamos intensamente Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Pela glória do teu nome Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amado Jesus, eu me ajoelho diante de ti E rendo graças da maior prova do teu amor por mim A tua cruz redentora e o teu sacrifício na cruz Eu reconheço os meus pecados que pesam sobre o teu corpo Fazendo com que o teu sangue jorre para o meu perdão Ajuda-me, meu Deus, a compreender as minhas faltas E que com a compreensão Ajo o arrependimento profundo De tudo que não agrada a tua presença de amor Amado Jesus, que eu não volte mais a pecar E que eu seja liberto, purificado E possa ser digno que entreis em minha morada Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Por Cristo nosso Senhor, amém Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da tua consolação Por Cristo nosso Senhor, amém Pedimos agora a presença do nosso amado Anjo da Guarda Para que esteja conosco durante este terço de libertação E possa levar todos os nossos pedidos de redenção Até a sala do trono do Pai Santo Anjo do Senhor Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege e me guarde Me governe e me ilumine Amém Pedimos também a presença do nosso amado São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem A cruz sagrada esteja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo teu próprio veneno Amado Deus, nós oferecemos este terço O que vamos rezar Principalmente em desagravo aos pecados cometidos Contra o Divino Espírito Santo de Deus Contra o Santíssimo Coração de Jesus E o Imaculado Coração de Maria Pedimos também pela paz do mundo Pela conversão dos pecadores Pelas almas do purgatório Pelo aumento e santificação do clero Pela santificação de todos aqueles Que verdadeiramente buscam a Deus Pela santificação das famílias Pelas missões Pelos doentes Pelos que vão morrer nas próximas horas Pelos que lutam pela vida E pelos que acabaram de nascer Colocamos agora também Em nossas intenções particulares Tudo aquilo que guardamos No silêncio da nossa alma Amado Jesus Eu peço perdão por todos os meus pecados E peço ainda em teu santo nome Que Deus Pai Todo-Poderoso Envia o Espírito Santo Derramando no meu coração O dom de proclamar a tua palavra Com muita fé e confiança Através do Terço da Libertação Eu clamo Jesus Que o teu poder se manifeste na minha vida E que tu realizes milagres e prodígios Através desta poderosa oração de fé Que nada mais é do que a proclamação da tua palavra Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Apadeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Primeiro Mistério Amado Jesus Eu peço que com o teu poderoso sangue Lave a genética da minha vida Da minha família E vinda dos meus antepassados Eu peço que lave Liberte Purifique Toda a contaminação espiritual Todas as doenças Maldições Problemas de rejeição E sofrimentos Vícios Brigas Abandonos Violência Desrespeito E falta de amor Liberta a minha família A minha história Liberta a falta de fé Liberta do ateísmo Que a tua santa vontade Que a tua santa vontade Esteja alinhada na minha vida No meu trabalho Nos meus bens Nos meus estudos Na minha vida social E nos lugares que eu frequento Amado Jesus Amado Jesus Que o teu precioso sangue Me liberte De toda tentação E de todo mal Eu renuncio A todo pecado cometido Para que a partir de hoje Eu possa ter uma nova vida E seja digno E seja digno De toda libertação E redenção Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Se Jesus me libertar Eu serei verdadeiramente livre Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisam da tua misericórdia. Segundo Mistério Em nome de Jesus e pelo teu poderoso sangue redentor, Eu peço libertação de tudo que me sufoca, de todo o mal, de toda a humilhação, da inveja, das palavras proferidas, das maldições e das rejeições. Eu imploro libertação das brigas, insultos, abandono, violência física e emocional e de todo tipo de ressentimento, mágoa, raiva e rancor. Eu clamo pela libertação da infidelidade, do adultério, da promiscuidade e da mentira. Eu clamo por libertação das promessas, dos sonhos não realizados, das calúnias, da difamação, da esperança sem consolo e dos dias que nunca melhoram. Amado Deus Libertação dos filhos Libertação dos filhos Amado Deus, liberta teus filhos das cadeias, dos presídios Que estas pessoas possam ter uma verdadeira conversão pelo teu nome Amado Deus, liberta teus filhos dos hospitais e clínicas Que estas pessoas possam ser curadas e sanadas Amado Deus, liberta teus filhos dos orfanatos Que estas crianças possam ter uma família Amado Jesus, que através do teu poderoso sangue Lave e liberte todo o mal, toda a enfermidade Espírito de separação, divórcio, problemas financeiros Espíritos malignos, desobediência, bloqueios afetivos e familiares Liberta, Senhor, toda a falta de amor, de consideração, caridade Liberta, Senhor, todo o ateísmo e a falta de amor a Deus Eu renuncio, Senhor, a todo o pecado cometido na minha vida Para que a partir de hoje eu possa ter uma nova vida e ser digno de toda libertação Toda a redenção e glória pelo sangue de Jesus Em nome de Jesus eu perdoe Pelo coração de Jesus eu renuncio Pela misericórdia de Jesus eu sou liberto Pelo sacrifício de Jesus na cruz eu sou curado Amado Pai, eu clamo por libertação Se Jesus me libertar eu serei verdadeiramente livre Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre Amém Oh meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Principalmente As que mais precisarem Da tua santa misericórdia Terceiro Mistério Amado Deus Em nome de Jesus Eu peço que pelos méritos e virtudes Das tuas santas chagas Todos os efeitos, causas, consequências e atributos Das faltas e falhas dos meus antepassados Que não foram reparadas E que ainda pesam sobre mim Sejam lavados pelo teu sangue redentor Eu peço perdão pelos danos Que os meus antepassados causaram à família Ao casamento À sociedade E a toda criação e criatura Em nome de Jesus Eu peço que o vosso amor repare as injustiças Que foi cometida contra todas as pessoas Instituições, povos ou nações e seus descendentes Eu peço também a cura e libertação De todas as mulheres que não podem ter filhos Liberta, Senhor, e cura toda a infertilidade Que estas mulheres possam ser curadas No corpo e na alma Eu peço que pela intercessão Da Imaculada Virgem Maria Que seja curada a minha vida Desde o momento da minha concepção E pelos nove meses que passei No ventre materno Cura, Senhor, e liberta Todos os traumas Que puderam ocorrer No ventre da minha mãe Durante todo o meu desenvolvimento Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Sobre a nossa alma Sobre a nossa história Sobre o nosso corpo Desde a nossa concepção Gestação e nascimento Liberta as feridas do ventre materno Jesus Cristo Neste momento Toque com as Suas mãos benditas E poderosas Todos os traumas Da gestação Cura, amado Deus O trauma da rejeição Por talvez não ter sido Um filho planejado Cura o trauma De não ser acolhido E amado Desde o ventre materno Cura as palavras Atos e gestos Desde o período Da vida intrauterina Cura os traumas Da concepção Liberta os traumas Da gestação Purifica os traumas Do nascimento Amado Jesus Eu renuncio Toda a dor Que me sufoca Para que a partir de hoje Eu possa ter uma vida Renovada E glorificada E ser digno De toda libertação E redenção Pelo Teu sangue Amado Jesus Em nome de Jesus Eu perdoo Pelo coração de Jesus Eu perdoo Pela misericórdia De Jesus Eu perdoo Pelo sacrifício De Jesus na cruz Eu perdoo Amado Pai Eu clamo Por libertação Se Jesus me libertar Eu serei Verdadeiramente livre Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Jesus tem piedade Jesus tem piedade De mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me 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 Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da Tua misericórdia. Quarto Mistério Querido Jesus, tenha compaixão por aqueles que sofrem no Seu corpo, por aqueles que sofrem na alma, por aqueles que sofrem no coração. Nós clamamos pelo poder das Tuas santas feridas, pela Tua Santa Cruz e pelo Teu precioso sangue. Cura-me, Senhor, cura o meu corpo, cura a minha alma, cura a minha vida. Liberta-me, Senhor. Liberta de todas as doenças incuráveis, liberta de todos os tratamentos dolorosos. Ó Cristo, médico do corpo e da alma, cuida do irmão doente e sofredor. Derrama sobre as Suas feridas o óleo da consolação e a água abundante da esperança. Com a graça curativa do Teu Santo Espírito, ilumina a difícil experiência da doença e da dor. Amado Jesus, eu peço libertação pela dor da perda dos entes queridos. Eu peço libertação pelas almas do purgatório. Eu peço libertação da dor que afeta o corpo. Eu peço a libertação da dor que toca a alma. Eu peço libertação de todo ataque do inimigo. Amado Pai, eu clamo por libertação. Eu renuncio a todo pecado cometido para que, a partir de hoje, eu seja digno de ter uma nova vida. Eu peço libertação e redenção pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, eu perdoo. Pelo coração de Jesus, eu renuncio. Pela misericórdia de Jesus, liberta-me. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, cura-me, Senhor. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tem misericórdia de mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, cura-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta-me. Jesus, cura-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade-me, Jesus, cura-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta-me. 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 Jesus, cura-me, Jesus, liberta-me. Jesus, cura-me, Jesus, liberta-me. Jesus, cura-me, Jesus, cura-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da tua misericórdia. Quinto mistério. Senhor meu Deus, meu Deus, eu te agradeço de todo o meu coração, por todas as bênçãos da minha vida. Eu agradeço pela alegria de viver, pela minha família, pelos meus amigos, pelo pão de cada dia na minha mesa, pelo ar que respiro, pelos dons do Espírito Santo, pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia. Eu agradeço infinitamente a intercessão da Virgem Maria, do amado Anjo da Guarda, de São Miguel Arcanjo e de todo o Coro Celeste. Amado Jesus, eu reconheço a minha fraqueza e peço agora a força do teu Espírito para que não volte mais a pecar. Liberta-me espiritualmente, liberta-me fisicamente, de todos os laços que me prendem para que eu caminhe em santidade e possa contemplar um dia a tua face de amor. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor. Obrigado, meu amado Deus, pelo teu divino Espírito Santo. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, vejo o seu Anjo da Guarda levando as tuas intenções até a sala do trono do Pai. Para que todos os teus pedidos possam ser recebidos. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus liberta-me. Jesus liberta-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais necessitarem da tua misericórdia. Glorioso Jesus, eu quero te louvar e agradecer porque tu, pela infinita misericórdia e piedade, suscitou nesta poderosa oração, que produz frutos maravilhosos de cura, salvação e libertação na minha vida, na minha família e nas pessoas pelas quais oro. Obrigado, meu Jesus, pelo teu infinito amor por mim. Querido Pai do céu, eu te amo com toda confiança e chego neste momento clamando que o teu divino Espírito Santo vem até o meu coração. Diante da cruz de Jesus Cristo, eu renovo a minha entrega total e incondicional. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu me esvazio de todas as aflições, preocupações, dúvidas, angústias e tudo aquilo que tem tirado a minha alegria de viver. Eu te entrego meu coração em nome de Jesus. Coloco também, sobre as chagas de Jesus crucificado, todas as minhas enfermidades do corpo, da alma e do espírito. Todas as preocupações com a família, com o trabalho, com os problemas de ordem financeira, sentimental e todas as minhas angústias, incertezas e aflições. Senhor, eu clamo o poder redentor do sangue de Jesus, que venha sobre mim agora e me limpe, purifique o meu coração de toda má consciência, de toda tristeza, de toda melancolia, de toda depressão, de toda doença emocional e toda doença de ordem espiritual. Jesus tem piedade de mim. Jesus tem piedade de nós. Eu entrego agora as minhas vontades, as minhas fraquezas, as minhas misérias e principalmente os meus pecados. Senhor, recebe os meus pecados e me cura, me limpa, me regenera, me lava com o teu sangue redentor. Que tudo que exista e que eu tenha na minha vida, como o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, a minha fé, a minha vida, o meu casamento, a minha família, o meu trabalho, a minha vocação e os meus filhos sejam teu Senhor. Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo, enche-me Senhor com o teu amor, com o teu poder, com a tua glória, com a tua vida. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vem e torna viva a palavra de Deus na minha vida. Que esta oração, proclamada através da oração do Terço da Libertação, opere em cada coração a graça de cura, salvação e libertação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é digno de toda glória, amor e poder, por todos os séculos dos séculos, que assim seja. Amém.